O que é o Christ the King Presbyterian Church? Como vocês sabem, aqui na região da Filadélfia e outras áreas dos Estados Unidos e até mesmo do mundo, as igrejas estão fechadas para colaborar com essa prevenção e para não propagar mais esse vírus e a nossa igreja também está levando a sério essa responsabilidade que nós devemos ter. E eu queria convidar você e a sua família para esse momento tão especial que Deus tem nos dado, para de alguma forma estarmos juntos para adorarmos o nosso Deus, estarmos ali sendo encorajados pela palavra do Senhor, a continuar firmes, mesmo independente das circunstâncias que estão ao nosso derredor. Então, por favor, chame seus familiares que estão aí. Esse é um momento onde nós vamos preparar nosso coração para adorar o nosso Deus e eu gostaria de orar por você e pela sua família para nós prepararmos para adorar o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, 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 quer e que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, louvado e que nós, Pai, possamos ser edificados, possamos crescer no Senhor, em esperança, em fé possamos, Pai, também sair daqui encorajados, Pai, desse momento de adoração encorajados a confiar mais no Senhor Jesus, independente, Pai, das crises e dos problemas que possa ouvir ou possa ainda se agravar abençoando o Santo Deus, guarde o nosso coração, em nome de Jesus é que nós oramos Amém Então vamos iniciar esse momento de adoração ao nosso Deus Eu convido você para ler o Salmo de número 95 Salmo de número 95 A palavra do Senhor diz assim Vinde, cantemos ao Senhor Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação Saiamos ao seu encontro com ações de graças Vitoriem-nos com salmos Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei Acima de todos os deuses Nas suas mãos estão as profundezas da terra E as alturas dos montes lhe pertencem Dele é o mar, pois ele o fez Obra de suas mãos os continentes Vinde, adoremos e postremos-nos Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou Vamos adorar o nosso Deus Vamos orar mais uma vez ao Senhor Agradecendo Ele por essa oportunidade E nós teremos logo em seguida Dois cânticos de adoração Onde nós estaremos adorando ao nosso Senhor Vamos orar Santo Deus, bondoso Pai Nós nos alegramos Pai Porque ao iniciarmos esse culto de adoração a Ti O Senhor mesmo é que nos chama a adoração E essa é a beleza do culto Pai Saber que o Senhor está presente Nós cremos espiritualmente o Senhor está presente E o Senhor Pai é mesmo que nos chama a esse momento de adoração Que recebe nossos louvores E isso nos alegra Pai Porque nós temos a certeza Pai Que nós não estamos os sós Mas que o Senhor está conosco Abençoe-nos Santo Deus nesse culto E que tudo que venha a ser feito aqui Seja tão somente por Teu louvor e para Tua glória Perdoe Pai os nossos pecados Perdoe as nossas falhas E nos dê Pai sempre a esperança em Cristo Jesus E é no nome do Senhor Jesus mesmo Que nós oramos E pedimos e agradecemos ao Senhor Vamos louvar ao nosso Deus Com dois cânticos de adoração Cantemos com bastante alegria Vigor E com esperança Que o Senhor é o nosso Deus Cantemos Vamos louvar ao Senhor Diga para os temerosos Não há nada a temer Poderoso é o Teu Senhor Quando clama Seu nome Ele então virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O Deus Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contemplar ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Diga para os abatidos Não percam a fé Poderoso é o Teu Senhor Quando clama Seu nome Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O Teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contemplar ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele é o Teu refúgio Em meias lutas Um escudo Na tempestade Uma torre Na tristeza Fortalece E veio a batalha Ele vem para te salvar 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 Diga ao cansado O Teu Senhor virá Ele vem para te salvar 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 Contemplar Contemplar ao Senhor Contemplar ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Contemplar ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar O Senhor Ele vem para te salvar Eu tenho fonte Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar A pele é interno Ele vem para te salvar Eu tenho amor E marca as suas mãos Escrito está em seu coração E quando é certo o seu favor Eu estarei com meu Senhor Eu estarei com meu Senhor Quando me lembra o verdadeiro De minha culpa e meu pecar Levo os olhos ao Senhor E hoje no fim a milvezar Sempre inocente ele morreu Tomando assim a minha vez De Deus a iras já desfez Tomando a cruz me firmou 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 Vamos ao Senhor Tomando a cruz me firmou Tomando a cruz me firmou A Cristo Deus lhe inventou, a Cristo Deus lhe inventou. Jesus está e ele guardou, darei verdade ao pecador, ao Santo Trono do Corte do Céu. A Cristo Deus lhe inventou, a Cristo Deus lhe inventou. Após termos adorado a nosso Deus, através desses dois cantos maravilhosos, que nos fazem lembrar que o Senhor Jesus é nosso Deus, é o Senhor que cuida de nós, que está num trono, e no seu trono de graça ele governa todas as coisas, isso traz esperança ao nosso coração e alegria, não é verdade? E antes de nós ouvirmos a mensagem do Senhor, que vocês ouviram a mensagem do Senhor, que ele preparou para você e sua família, nesse momento, eu gostaria de orar, fazer uma oração passoral por você e pela sua família, as famílias da igreja e famílias de pessoas que estão sendo alcançadas através desse culto online. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, Senhor? Santo Deus, Glorioso Pai. O Senhor nos conhece, Pai, e o Senhor sabe quais são os nossos pensamentos. E é por isso mesmo, Pai, que nós não podemos esconder diante do Senhor, muitas vezes, o nosso coração, Pai, em crise, o nosso coração, Pai, em desespero, mediante, Pai, toda essa catástrofe, calamidade que tem acontecido, Pai, no mundo inteiro. É muito difícil, Pai, esconder do Senhor, até mesmo nosso pavor e tristeza, ao ver, Pai, notícias como nós temos visto lá da Itália, onde milhares de pessoas estão morrendo, assim como no mundo inteiro, mas de forma especial lá, milhares de pessoas estão morrendo. Nosso coração se entristece, Pai, nosso coração, muitas vezes, fica em crise com toda essa situação, a calamidade que está acontecendo nos nossos dias devido a esse vírus, Pai, que tem se espalhado. Mas também o Senhor sabe, Pai, que em Ti nós temos a esperança. E devido a Sua graça e misericórdia, Pai, de nos abençoar, Pai, nos lembrando de Cristo, aumentando a nossa fé, nós temos esperança, Pai, no Senhor. E mais ainda, Pai, essa esperança viva que nós temos em Ti, Pai, e o Teu cuidado que o Senhor tem tido conosco em meio a essa situação, esse momento de luta, nós entendemos também, Pai, pela Tua providência, que essa questão de vírus não é simplesmente uma questão de descuido ou de que alguém produziu, está espalhando, mas nós entendemos, Pai, que todas as coisas estão no Teu domínio, no Teu governo, que o Seu governo, todas as coisas, que tudo está, Pai, conforme os Teus propósitos. E nós entendemos, Pai, que um dos Teus propósitos, mediante a toda essa calamidade, pandemia, Pai, e pavor, desespero, Pai, é alertar, Pai, alertar as nações que têm se achado deuses de si mesmas, senhoras de si mesmas, alertar que existe um Deus santo e poderoso, como o Senhor, que governa, mas que o mundo tem desprezado. Nós entendemos também, Pai, que esses sinais que têm acontecido em nossa volta, Pai, também servem para que a Tua igreja acorde, Pai. Há muitas pessoas, mesmo aquelas que se dizem seguidores de Cristo Jesus, mas que vivem, Pai, a vida como pessoas que não conhecem a Cristo, focando, simplesmente, e botando a sua esperança somente nas coisas dessa vida. Eu creio que isso é uma grande bandeira vermelha, Pai, do Senhor, agitando e falando, acorda, igreja, acorda. Esses são os sinais que estão acontecendo. Nós estamos caminhando para a consumação. A igreja tem que despertar. Eu creio que o Senhor está usando esse momento, Pai, inclusive para nós pararmos de focar, muitas vezes, nossos olhos aqui na Terra, mas para olharmos mais para o céu e saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, nos ajude, Pai, nesse momento de crise e de luta, entendermos, Pai, que o Senhor cuida, Pai, e o Senhor mesmo tem ainda, pela Tua graça e misericórdia, refreado até o mal que poderia estar acontecendo e era pior. Mas que nesse momento possamos olhar mais, Pai. Não para o nosso derredor aqui, as circunstâncias realmente dessa vida, mas olharmos, Pai, para a Pátria Celestial e saber, Pai, que nós temos uma morada segura em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para a nação, Pai, e anunciar que a verdadeira esperança está em Cristo, em Cristo. Abençoa-nos, Pai, nos dê, Pai, esse discernimento, essa graça, essa oportunidade de podermos anunciar, Pai, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão aflitos, sem esperança, o Senhor Jesus, com uma esperança verdadeira, Pai, para as Suas vidas. Nesse momento, Pai, queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, as famílias de todos que estão participando desse culto, Pai, e do Teu povo. Que o Senhor, Pai, esteja nos encorajando, Pai, através da Tua Palavra, a confiarmos mais no Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, e fortalecendo os pais de famílias, Pai, os quais muitos deles já estão, Pai, sem o Seu emprego, sem poder lhe prover para a Sua família como gostariam. O Senhor sabe, Pai, como fica o coração nesse momento. Abençoe, Pai. Dê esperança, fé. Abençoe também as mães, Pai, que estão lidando também com essas situações, perdendo os seus empregos, tendo ainda que lidar com os seus filhos, Pai, ajudando eles a ter paciência nesse momento, juntamente com o Seu marido. Abençoe, Pai. Abençoe. Dê paciência, Pai. Dê graça, força. Abençoe também os filhos, Pai, que nesse momento eles possam também olhar para os seus pais ali com graça e misericórdia e poder ajudá-los, Pai. Entender que essa situação é difícil e poder se unir mais aos seus pais para ajudá-los a superar esses momentos de crise em amor, em graça, buscando juntos ao Senhor. Abençoe, Pai, fortaleça as nossas famílias, cuide, Pai. Independente das coisas que acontecerem e mesmo se elas se agravarem, que as nossas famílias possam estar seguras, cuidadas pelo Senhor. Abençoe, Santo Deus. Guarde-nos, nos abençoe na sua mensagem que o Senhor irá nos trazer, através da vida do Teu servo. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Como é bom, né, colocar nosso coração diante de Deus, né, e poder confiar nele, e poder abrir o nosso coração para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, na certeza que Ele cuida de nós. É uma benção muito grande, não é verdade? Então, nesse instante nós teremos a mensagem do Senhor, e o texto onde essa mensagem do Senhor está fundamentada, baseada, né, é, se encontra no livro dos Salmos, e o Salmo de número 46, Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, Cântico, Deus é nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem, espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra? Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taibos. E sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Benito seja Deus, mais uma porção de sua palavra. Esse salmo é um dos salmos prediletos, que eu gosto muito. Aliás, o livro dos salmos é fantástico, não é verdade? O livro dos salmos é especial para nós, principalmente nesse momento de luta e crise que nós passamos, de tribulação, de catástrofes. Esse salmo, o livro dos salmos, ele é muito oportuno. Porque se você perceber muitos dos salmos, aliás, quando você olha para os salmos, você vai ver ali, da dor surge os melhores louvores a Deus. Outro título que nós poderíamos dar para o livro dos salmos é dar dor para o louvor. Porque é exatamente isso que acontece. Você vai ler o salmo ali, da luta, e sofrimento, e morte, mas vem esperança, vem louvor a Deus, que não se limita às coisas dessa vida, mas que vai além. E faz todo sentido, porque muitas vezes, em meio de sofrimento, tribulações, de caos, é onde nós reconhecemos que nós não somos deuses, que nós não somos senhores da nossa vida, e que tudo mesmo depende de Deus. Não é verdade? Quando as coisas estão muito boas, tudo está tranquilo, muitas vezes nós achamos que nem precisamos de Deus, que nós somos deuses de nós mesmos. Mas quando veja a situação que nós estamos vivendo, um vírus, não pode nem ser visto, traz um pânico geral, como tem acontecido, uma desolação dessa que temos vivido, nós vemos que nós não somos nada. E é nesses momentos de, muitas vezes, angústia, aflição, sofrimento, é onde nós vamos reconhecer que nós precisamos de um Redentor, que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. E ao mesmo tempo que nós reconhecemos isso, pela graça do Senhor, vem uma alegria, vem uma paz, vem uma segurança, mesmo em meio a todos esses problemas que nós estamos vivendo. Então, o livro dos Salmos é fantástico, nesse aspecto ele se identifica muito, inclusive a gente se identifica muito com ele, nessa situação que estamos vivendo, de pandemia, de vírus, de crise, de falta de desemprego, de tudo está fechando, de termos que está isolado, o alimento agora está começando a faltar, o Salmo nos ajuda a lembrar que no meio de tudo isso, Deus está usando a nossa vida, e nós podemos louvar a Deus ainda mais, com maior intensidade de todo o nosso coração, principalmente nesses momentos de crise. E o Salmo 46, eu costumo dizer que sim, que ele é um dos Salmos prediletos, na minha caminhada cristã, na minha caminhada com Jesus, eu sempre recorri a esse Salmo, muitas vezes, nos piores momentos da minha vida, eu vinha para esse Salmo, porque ele traz muita esperança, uma esperança viva, a qual nós podemos mesmo se apoiar, se sustentar nelas. E esse Salmo fala sobre essa grandeza de Deus, o cuidado de Deus conosco. E o Salmo, esse Salmo aqui, o Salmo 46, ele tem sido muito usado pelo próprio Deus, para motivar muitas pessoas, a olhar com esperança para o Senhor, e até mesmo compor cânticos de adoração. E uma dessas pessoas foi Martinho Lutero, para quem não conhece Martinho Lutero, ele foi um padre católico, católico, no século XVI, que ele foi muito impactado com a Palavra de Deus, naquela época não eram todos que podiam ter acesso às Escrituras, só quem estudasse estava fazendo um doutorado em teologia, e ele estava. E ele teve acesso às Escrituras ali, podendo estudar, e a Palavra de Deus entrou no coração dele. O justo viverá pela fé. Isso moveu o coração dele. Então foi muito usado por Deus, ele e outros reformadores, para uma reforma espiritual, um avivamento espiritual bíblico, verdadeiro, onde a Igreja volta para as Escrituras, volta para a Palavra de Cristo, que é viva, eficaz, que é esperança, tirando a Igreja da garra, da religiosidade vazia, ou da licenciosidade, onde as pessoas não querem saber nada com Deus. E esse homem, que foi muito usado por Deus, ele se inspirou nesse Salmo, ele foi muito impactado com o Salmo 46, para, inclusive, compor um hino, que nós cantamos até hoje, que é um hino chamado Castelo Forte. Que canta, Castelo Forte é nosso Deus, ele é nosso refúgio, fortaleza presente, ele é a nossa proteção contra os ataques de Satanás, do inimigo, das coisas que vêm contra a nossa vida, e que Cristo é o grande Salvador da nossa vida. É um cântico muito lindo, muito belo. E o Salmo 46 foi o que inspirou Lutero a compor esse hino tão maravilhoso, tão bíblico, verdadeiro, dizendo do cuidado de Deus. Então, esse Salmo, quando nós vamos ler o primeiro versículo dele, ele diz que ele é um cântico. E nem todos os Salmos são cânticos. Alguns Salmos são poesias, outros são declarações de fé. A maioria são cânticos. E esse Salmo é um cântico. E ele tem três estrofes. Do verso primeiro até o verso 3, é a primeira estrofe, onde vai falar sobre Deus. Verso 4 até o verso 7, vai falar sobre o povo de Deus. E do verso 8 até o verso 11, vai estar falando sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, e do seu povo com ele. Então, é exatamente nessas três estrofes que nós vamos meditar e ver a palavra do Senhor que vai trazer esperança para os nossos corações. Primeiro nós vamos ver sobre Deus, depois sobre o seu povo, e o relacionamento entre Deus e o seu povo. Tá jóia? Então, o verso primeiro diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro o bem presente nas tribulações. Primeiro de tudo, o Salmo já começa deixando claro, Deus é quem cuida de nós. Deus é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza da nossa vida. Ele que cuida de nós. Ele que é o Senhor sobre a nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o Senhor diz assim que, por ele ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro o bem presente na tribulação, o verso 2 diz assim, portanto, se Deus é o nosso refúgio, Ele é que cuida de nós, Ele é o nosso protetor, portanto, não temeremos. Não temeremos. Isso não quer dizer que nós não passamos por temores, ou muitas vezes assim, nos ficamos até mesmo assim aflitos com as situações, mas não temeremos aqui, não nos render a situação, não nos desesperarmos ao ponto até de abandonarmos a Deus. Não, não temeremos, confiaremos nele. E Ele diz ainda aqui, no verso 2, Ele fala assim, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. E o que Ele está falando aqui, de terra se abalar, estremecer, mesmo no meio dos mares, a fúria, está falando aqui de terremoto, está falando aqui de maremoto, de catástrofe, de calamidade. Eu não sei se você está me assistindo, já passou por terremoto, ou por maremotos, ou seja, tsunamis, é algo de catástrofe, terrível, né? Antes de eu e minha esposa estarmos aqui nos Estados Unidos, nós fomos missionários no Japão, meus pais, meus familiares moravam no Japão, meu pai ainda mora no Japão, minha mãe, e naquela época, meu irmão, minha irmã, e a gente passou por situações, assim, de vários terremotos, e o pior de todas foi a tsunami, que aconteceu no Japão, recente, que tinha acontecido lá no Japão, e aquilo trouxe uma calamidade, desespero, nós temos aqui nos Estados Unidos, muitas vezes os furacões, que trazem também desastres, mortes, então o salmista está falando assim, Deus é nosso refúgio, por isso nós não temeremos, mesmo que o mundo inteiro se abale, mesmo que tudo venha a se estremecer, e olha, isso é muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo, nós estamos com o mundo inteiro se estremecendo, o mundo inteiro está se abalando, e agora não é terremoto, nem tsunami, é um vírus, como eu disse, não pode nem enxergar, e por isso que ele é tão perigoso, não consegue nem identificá-lo, está abalando, um vírus, está abalando, o homem que se acha tão poderoso, tão poderoso, as nações, com seus dinheiros, seus armamentos, um vírus, tão, assim, dá hora ir para ver, está aí, está abalando, estremecendo o mundo, mas mesmo que isso venha, para abalar, estremecer o mundo, nós não temeremos, por quê? porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso protetor, Ele que cuida de nós, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza, vai ser frustrado, o único que pode nos segurar firme nas suas mãos, é Deus, é Deus, e cuidar de nós e proteger, é o Senhor, o Senhor, que a palavra de Deus, que as escrituras nos revelam, o Senhor da Bíblia, Deus verdadeiro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, verso 4, até o verso 7, como eu disse, agora vai falar sobre o povo de Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, agora vai falar sobre o povo de Deus, e Ele começa a dizer assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, Deus jamais será abalada, ela jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, olha que interessante, aqui está falando que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, essa expressão cidade de Deus, quando você vai olhar para todas as escrituras, você vai perceber que esse é um outro termo para falar povo de Deus, o povo que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, o povo que Deus amou, o povo pelo qual Deus enviou o seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados, isso está claro nas escrituras, você vê lá em Hebreus, capítulo 11, verso 12, falando exatamente sobre a cidade de Deus, apontando para esse povo, amado, escolhido de Deus, você vê lá em Apocalipse, capítulo 21, então esse termo aqui, cidade de Deus, para falar que há um rio cujas correntes alegram o povo de Deus, e olha que situação difícil, você imagina, você está no meio da crise, você está cercado por inimigo, e ainda conseguiu estar alegre? O contexto desse Salmo, o contexto histórico desse Salmo, alguns estudiosos apontam para duas situações, primeiro para a primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, onde aquele contexto de o rei Josafá, está cercado por inimigos de todos os lados, os moabitas, as amonitas, estão cercando ele por todos os lados, está falando assim, não tem escapatória, vocês vão morrer, e é quando ele, Josafá até ora, o senhor fala assim, senhor, eu não tenho força para resistir a essa multidão, e não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, o senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, então alguns dizem que esse Salmo 46, está ligado a essa situação lá do rei Josafá, outros dizem que pode ser aquela situação onde o rei Sennacherib, o rei da Síria, da poderosa Síria, do exército, um dos seus exércitos mais temidos daquela época, cercou ali o rei Ezequias, o rei de Judá ali, cercou e falou, vocês vão morrer aí, vocês não vão ter o que comer, não vão ter o que beber, e vocês vão morrer, então alguns apontam para o contexto histórico, seria esse fato, essa história, que nós podemos ver lá no segundo livro dos reis, capítulo 18, 19, ou Isaías 37, mas nós não podemos afirmar qual de fato é o contexto histórico, mas uma coisa aqui é fato, eles estão cercados por uma multidão, eles não podem sair daquela cidade, eles estão sendo sitiados, eles estão cercados, os inimigos estão por todos os lados, e não é pouco não, é um mar de inimigos em volta deles, ele fala, ainda que os mares, com a sua fúria, é como se fosse um mar mesmo, cercando eles, só que de inimigos, de inimigos, pronto para destruí-los, pronto para derrotá-los, e ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é interessante que nesses sítios, nesses cercos, um dos propósitos principais de cercar o inimigo, é para que as pessoas que estão ali dentro daquele cerco, elas mesmas vão morrer, elas mesmas vão, vai faltar comida, vai faltar água, vão entrar em desespero, e elas mesmas vão se matar, vão entrar, vão se enfraquecer, e esse é um dos propósitos principais do cerco, o inimigo vai morrer ali desesperado, agoniando, querendo as coisas básicas da vida para sobreviver, e não vão ter, água e pão, mas o que me chama a atenção, é que no meio desse cerco, onde os inimigos estão por todos os lados, a ameaça, o perigo, está por toda a morte, está em volta, Deus providencia um rio, e esse rio, alega o povo de Deus, Deus cuida, Deus é o provedor, talvez os inimigos ali fora, pensaram, eles vão morrer de fome, e vão morrer de sede, mas o Senhor providenciou um rio, uma das coisas que me chamam a atenção, é que, quando nós lemos o verso 2, fala dos mares, a força, a espumeja, a fúria dele, dos mares, vem, mas o Senhor fala que ele providenciou um rio, no original pode ser assim, uma torrente, não sei se não foi um rio grande, não, é uma torrente, provavelmente o rio aqui era a banheira de Siloé, lá do rio, as águas que vinham da banheira de Siloé, uma torrente, uma torrente de água, no meio de um mar de inimigo, mas Deus provê, mesmo que seja uma torrente de água, para cuidar, abençoar, proteger, e prover para o seu povo, agora eu quero dizer mais para você, ainda, e ainda que esse rio possa se secar, essa torrente possa ali se secar, ainda temos que confiar no Senhor, vocês lembram daquela passagem, onde Deus está tirando o povo do Egito, e usando a vida de Moisés para isso, e acaba a água, o que o Senhor faz? O Senhor faz sair água da rocha, de algo tão sólido, como poderia haver um líquido, tão necessário para a nossa vida, porque o Senhor é Deus, e o que é impossível para nós, é possível para Deus, e Ele pode, e Ele pode. Agora, o que me chama a atenção aqui, e essa é a importância, quando nós vamos ler a Bíblia, porque independente, Novo ou Antigo Testamento, para nós é a mesma aliança, é a palavra de Deus, toda a autoridade, do Antigo ao Novo Testamento, e ela tem um propósito só, apresentar a Cristo, Então, o Antigo Testamento, mesmo um salmo desse, nós podemos ver claramente aqui, Cristo, Cristo, a providência maior de Deus em nossa vida, não só suprir as nossas necessidades básicas dessa vida, mas é Cristo que supre tudo, e você olha aqui e fala, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, você pode ver que toda vez nas Escrituras, você vai estudar a Escritura, você vai ver que a palavra água aqui, ela está muito ligada, toda a Bíblia, do começo ao fim, está ligada com vida, manutenção da vida, sobrevivência, e não só nas Escrituras, mas no mundo, não é verdade? Se a gente não tem água, se a gente não tem água, nem alimento a gente tem, porque a água é fundamental, é importante até para irrigar a plantação, se nós não temos água, então nem comida nós vamos ter, e é magnífico, que quando nós olhamos aqui, um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, nós vemos aqui que tem um rio que está ali fluindo vida, e quando nós olhamos para todos os Escritos, nós vemos que é essa água viva, conforme João capítulo 4, é Jesus. Ele é a água viva, Ele que sacia a nossa sede, não só a nossa sede física, mas a nossa sede espiritual, a nossa sede emocional, a nossa sede por completo. Ele é a água viva, Ele é aquele que fala que aquele que beber a sua água, não terá mais sede. Ele é a água viva, que lá em João capítulo 4, verso 14, diz que não terá, aquele que beber dele, a sua água, não terá mais sede, pelo contrário, ainda vai jorrar, vai jorrar dele, água viva, água viva, para saciar outros que estão morrendo, que estão sedentos, e outros que estão mortos. Ele é a água viva. Então, quando nós olhamos para esse salmo aqui, nós vemos, há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, santuário das moradas do autismo. Deus está no meio dele, jamais será abalado, Deus ajudará desde o antemanhã. Esse rio aqui, ele aponta para nós uma esperança muito maior, que simplesmente a provisão da água, que nós precisamos tomar para o nosso dia, mas da água viva, que é Cristo Jesus. E esse Jesus é que traz alegria para o povo de Deus, mesmo no meio das piores situações, as situações adversas. E é o que nós pregamos domingo passado, em Filipenses 4, quando nós falamos lá, alegrarmos no Senhor, alegrarmos no Senhor. Se a nossa alegria está baseada nas coisas, nas pessoas, aquilo que está em nosso derredor, nós somos os mais infelizes de todos os homens, como a palavra do Senhor nos ensina. Mas, se a nossa alegria é no Senhor, nós podemos nos alegrar, mesmo na pior situação que nós venhamos a passar. Mesmo na situação de calamidade, de caos, nós podemos nos alegrar, se a nossa alegria for no Senhor. E ele está falando aqui, no Salmo 46 do Salmista, que esse povo de Deus, cercado por inimigos de todo lado, ele consegue se alegrar, porque o rio do Senhor, a água viva do Senhor, está trazendo esperança para eles. Nós vemos que todos, nós vemos que todos, o Antigo Testamento, ele tem a tipologia, o que é a tipologia? Apontando para Jesus. A rocha que é ferida lá, e dela sai água, para o povo viver, vem de, quem que é a rocha que foi ferida? Jesus é a rocha de nossa sombra. Então, aponta, a tipologia que aponta para Jesus. E esse Salmo aqui, esse rio está apontando, ele é o rio que traz esperança, que é a alegria, a esperança viva, a água viva, que vem, que vem do Senhor. Que vem do Senhor. Então, eu fico imaginando a situação desse povo, o inimigo, vai faltar pão, vai faltar água. E muitas vezes é o que acontece, essa crise mesmo agora, as pessoas estão preocupadas disso, acabou a máscara, acabou o álcool em gel, agora vai começar a acabar os alimentos, vamos tentar comprar milho, essa semana já milho já estava faltando, vai faltar alimento, não vai ter pão, não vai ter água, e o desespero? Não, 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 não. A água viva, que traz esperança para nós, e que é até o provedor dessas necessidades físicas que nós temos, é o Senhor Jesus. E mais ainda, não vai faltar pão também não, porque lá em João 6, verso 35, dois capítulos depois, lá em João 4, onde fala que ele é água viva, ele fala que ele também é o pão da vida, e que quem vir até ele não terá fome, e quem crer nele não vai ter sede. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa esperança. Agora, quando ele fala que há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, a gente vê, então, esse cuidado, a nossa confiança em Jesus, a proteção do Senhor, e ele é a alegria nossa, nós podemos se alegrar no Senhor. E chama atenção nesse texto, no Salmo, é que ele fala por várias vezes, Deus está conosco, Deus é nosso refúgio e fortaleza, Deus está conosco. Olha, verso 7, Deus o exército está conosco, ele repete isso, verso 11, Deus o exército está conosco, essa palavra conosco, no hebraico, é Emmanuel, Emmanuel, e nós sabemos que, essa palavra é usada depois, para apresentar a Cristo, que ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus conosco, ele está mesmo, ele é que pode trazer alegria, mesmo quando tudo a sua volta, está ameaçando a sua vida, a sua família, que está botando espelho no seu coração, ele é o Deus que está conosco, e é ele que alegra a nossa vida, a nossa alegria tem que estar nele, se você tentar buscar alegria em qualquer outra coisa, fora de Jesus, principalmente nesse momento de Cristo, você vai morrer, você vai definhar, você vai se desesperar, e você vai piorar essa situação, que você está vivendo, mas se por outro lado, você entender que ele é o que alegra o povo de Deus, que ele é aquele que pode trazer uma alegria indizível, uma esperança, e um cuidado, mesmo na pior calamidade, que você, que a gente está passando agora, isso vai te fortalecer, vai te dar vida, talvez você esteja ouvindo, nós nesse momento, e pense, pastor, eu nem conheço a Jesus, eu, eu nem posso me considerar, que eu sou povo de Deus, e eu quero dizer para você, que a mensagem do Evangelho, ela é profunda, mas, ao mesmo tempo, ela é simples, porque a mensagem do Evangelho, é que Cristo Jesus, sendo o próprio Deus, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e enviou o seu Espírito, tudo isso para nos salvar, para a glória do Deus, se você crer, que Jesus, ele morreu por você, pelos seus pecados, se você, confessar seus pecados, diante de Deus, e reconhecer Jesus, como o Senhor da sua vida, a palavra do Senhor, diz que você é salvo, e o salvo, ele tem desejo de Deus, ele tem fome, antes você não tinha vontade, de buscar a Deus, de ouvir a Deus, porque está morto, morto não tem fome, não tem sede, mas, quando você está vivo em Jesus, você tem sede, você tem fome de Deus, você quer buscar as coisas de Deus, você quer fazer parte da família, da fé, você quer caminhar com o Senhor, creia no Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados, faça parte da cidade de Deus, faça parte desse povo de Deus, para que você tenha uma esperança viva, nesse momento de luta, de prova, que você está passando, que todos nós estamos passando, que o mundo está passando, certo? Nós vamos agora para o último estrofe, verso 7, do verso 8, ao verso de número 11, que agora vai falar sobre, o relacionamento de Deus, com o seu povo, né? Nós falamos, o primeiro estrofe, sobre Deus, segunda, sobre o povo de Deus, agora, como que é esse relacionamento, de Deus com o seu povo? Verso 8, a verso 11, diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aqui, Deus convoca o seu povo, a fé, Deus convoca o seu povo, a andar pela fé, Deus é nosso refúgio e fortaleza, o povo de Deus é aquele povo que Deus ama, aquele povo que Deus comprou pelo sangue precioso de Cristo, que é ele mesmo que cuida do seu povo, é Jesus que está no meio do seu povo, cuidando do seu povo, como a gente falou na mensagem passada, Salmo 37, Salmo 34, verso 7, as pessoas falam, os anjos do Senhor, não é os anjos não, é o anjo do Senhor, ele é uma referência à segunda pessoa da trindade, que é Cristo, é ele que está no meio do povo, ele que é o rio de água viva, que sustenta, que dá vida, e que sustenta todo o povo de Deus, que sustenta a sua vida. Então, ele chama, agora, no último estrofe, que esse povo de Deus tem que andar pela fé, e olha gente, deixa eu já de início falar, fé é algo difícil, não é fácil, porque, quando nós olhamos para o pai da fé, nas escrituras, que é Abraão, você vai ver que fé são duas coisas importantíssimas, mas duas coisas que nós, nossa natureza, nós não queremos, nós não temos disposição natural para fazer, porque fé, primeira coisa, é disposição para obedecer, e fé é disposição para esperar. Duas coisas extremamente difíceis para nós, principalmente quando a gente está no meio da crise, principalmente quando a gente está no olho do furacão, nós não temos paciência para esperar, e muito menos para obedecer a direção de Deus, até mesmo porque muitas vezes a direção de Deus, para nós, parece às vezes loucura, não, mas, na minha cabeça, eu acho que tem que fazer o contrário, então, confiar aqui, como que eu vou? Como que eu vou caminhar para aquilo? Não, eu tenho que ir para, para outro lugar, nós vimos uma mensagem aqui, é da nossa igreja de ano passado, do pastor Fernando Freitas, e ele falou sobre o Pirairote, o local onde Deus fala para o povo ali, que está fugindo do Egito, vai lá para o Pirairote, o povo, pelo amor de Deus, ele tirou a gente do Egito, para mandar para o Pirairote, o Pirairote é um lugar sem saída, era um vale, onde você entra, e o que tem na frente do vale é o mar, os inimigos estão vindo atrás, eles vão nos encurralar ali, como assim? Deus fala para a gente ir para um lugar, o Pirairote, o lugar de decisão, é um lugar de decisão, mas esse lugar de decisão não tem saída, então às vezes, veja bem, a ordem de Deus, muitas vezes, quando nós olhamos, simplesmente com os nossos olhos daqui, não com os nossos olhos da fé, parece loucura, como que eu vou lá para o Pirairote, ele quer mesmo que eu morra, não tem saída, mas em nome de Jesus, se é Deus que está falando, vá, porque mesmo se o mar estiver fechado, ele abre, e ele fez isso, ele é Deus, nós não somos, nós não somos senhores da nossa vida, ele é o Senhor, e se ele está falando para a gente ir para aquele local, mesmo que parece que está tudo fechado, que não tem saída, é aquele lugar que nós temos que ir, e ele nos mostra, ele nos ensina que às vezes, onde nós nos agarramos, achamos que a esperança é a salvação, isso traz ainda mais dor, mais transtorno para a nossa vida, então nós temos que confiar em Deus, e andar pela fé, e fé é disposição para obedecer, e disposição para esperar, ele fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que as sua lações efetuou o Senhor, a terra, olha que interessante, o Senhor está falando assim, que ele nos protege, e aqui ele está falando, que ele nos protege do mal, dos ataques, mas ele nos protege inclusive dele, da ira dele, às vezes as pessoas temem todas essas coisas, elas temem as catástrofes, elas temem as situações, e o Senhor está falando assim, olha, que até essas catástrofes, as situações, Deus está no governo delas, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, coitadinho de Deus, está com a mão amarrada, não pode fazer nada, onde estava Deus quando teve a tsunami, o terremoto, o furacão, essa aqui é uma coisa, Deus não está podendo fazer nada, há pessoas nessa crise, nós estamos vivendo, que estão dizendo assim, não, Deus não pode estar vivo não, Deus não existe, acho que como Nietzsche, um liberal, filósofo, disse, Deus morreu, acho que é isso daí, porque não é possível, se Deus está vivo, então por que ele não faz nada? e será que ele, e outros chegam e falam, não, Deus está vivo, mas ele não pode fazer nada, e pior ainda, porque um Deus que não pode, Deus não tem poder, não tem domínio, sobre a criação, ele não é Deus, e Deus não está morto não, mortos estão as pessoas, mortos estão as pessoas, que não creem nele, mortos estão as pessoas, que estão cegas nos seus pecados, e que no mesmo em meio a essa crise, ainda não conseguem reconhecer, que elas não são salvadoras delas, que elas precisam de um salvador, que é Jesus, elas estão mortas, não é Deus não, mas quando a gente, então as pessoas ficam, mas como conciliar isso, crise, morte, se acontecer, onde está Deus? Primeiro de tudo, Deus está no alto, sublime trono, como a Bíblia fala, ele é Deus sobre tudo, e sobre todos, e quando nós olhamos para essas crises, o que a Bíblia nos ensina, isso não é culpa de Deus, isso é culpa dos nossos pecados, Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo, por louvor da sua glória, e colocou o homem e a mulher, numa posição especial, de serem os vice-gerentes da criação de Deus, mas o homem e a mulher, não quiseram ser servos, queriam ser senhores, não quiseram ser mordomo, quiseram ser dono, e o que vem? Rebelião, pecado, pecado não é errinho, pecado é rebelar contra Deus, é por isso que as pessoas pensam assim, ah, não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, que Deus vai nos ensinar, a questão do pecado, não é só simplesmente isso, a raiz do pecado, que é rebelião, é rebelião contra Deus, em primeiro lugar, antes de ser rebelião contra o próximo, é contra Deus, e a pergunta que você tem que fazer, para saber se é um pecador, não é, qual, qual é a posição que Deus tem na sua vida, seja honesto, nós estamos no meio da crise, você está ouvindo essa mensagem na sua casa, você não precisa disfarçar, botar uma máscara não, seja honesto, qual é a posição que Deus toma na sua vida, é em primeiro lugar, seja honesto, muitas vezes é o último lado da lista, quando você lembra, isso mostra, sabe o que, a rebelião que nós carregamos no coração, não queremos um Deus sobre a nossa vida, não queremos um Senhor sobre a nossa vida, as pessoas não tem dificuldade, às vezes, de falar, eu quero Jesus como Salvador, todo mundo quer um Salvador, principalmente nessa situação, mas ninguém quer um Senhor, só que não dá para ter, essa coisa separada, ou você tem Jesus como Senhor, e Salvador, ou você não tem nada, então, nós carregamos isso, essa rebelião, o pecado, mas Cristo e Jesus, em Cristo e Jesus, nós temos perdão desse pecado, e temos nova vida nele, então, veja bem, tudo o que acontece, nesse mundo, desastre, não é porque Deus é mal, eu gosto de ver o mal, mas são consequências dos nossos pecados, e Ele, a Palavra de Deus, nos ensina que Ele governa todas essas coisas, Amós diz assim, pode vir algum mal na cidade que o Senhor não queira? Deus não está amarrado, essa posição errada, Deus está amarrado, do teísmo aberto, ou seja, que Deus criou todas as coisas e deixou aberto, o mundo está aí, ele não pode fazer nada, não, está errado isso aí, não, pode vir algum mal na cidade, sem que o Senhor queira? Não, não pode, então, os maus que estão vindo aqui, ainda estão sob o governo e o domínio de Deus, e muitas vezes Deus permite que isso aconteça, conforme a sua soberana vontade, para que o povo, para que você e a sua família desperte, e lembre-se que existe um Deus, que você não pode mais continuar a viver a sua vida como você tem vivido, se esquecendo de Deus, se esquecendo de Cristo, que tem um propósito maior na vida, que é Jesus, que é a missão de Deus, nós seguirmos, caminharmos com ele para a glória, de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, o caminho que poucos querem seguir, mesmo muitas pessoas que estão dentro da igreja, não querem esse caminho, que é o evangelho sem cruz, e é por isso que Deus permite, e o Senhor diz na sua palavra, que nós estamos caminhando para a consumação, e a segunda vinda de Cristo, e nesse caminhar para a consumação, de todas as coisas, e a segunda vinda de Cristo, vai haver mesmo, pestes, terremotos, esses são os sinais, e se você está em desespero nessa situação, e eu sei que é para nós estarmos mesmo, você imagina então, quanto mais próximo a sua consumação, mais sinais vão vir de Deus, com bandeiras vermelhas, falando assim, acorda, acorda, não tem esperança nesse mundo, a esperança está em Cristo, e o Senhor está falando, olha o que o Senhor está falando, vide e contemplei as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra, está vendo toda essa situação, eu estou no controle de tudo isso, estou permitindo que aconteça, e não é porque eu sou mal, quero ver a morte das pessoas, mas vocês precisam acordar, são consequências dos seus pecados, não jogue culpa em Deus, consequências dos nossos pecados, e ele diz, ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros, ele está no governo, guerras, tudo isso, Deus está no controle, de todas essas coisas, e ele não é um sádico, que gosta de ver o mal, que está acontecendo, mas ele mostra para nós, muitas vezes para nós, tudo isso que acontece em volta, ele mostra, isso aqui é vocês, é vocês, o pecado de vocês, ambição, orgulho, soberba, tudo trazendo essas tragédias aí, e não sei se você percebeu, que pior do que o vírus, do coronavírus, são a reação das pessoas, pecaminosas, o egoísmo, eu vi com a minha esposa, recentemente um vídeo do Walmart, duas mulheres se pegando no tapa, para pegar um papel higiênico, o egoísmo, pessoas comprando papel higiênico, para um ano, deixando principalmente idosos, sem situação, o egoísmo, das pessoas querendo buscar salvação, nelas mesmas, e é Deus mostrando através disso, olha quem vocês são, e está chegando o fim, de todas as coisas, busque o Senhor enquanto é tempo, arrependei-vos enquanto é tempo, é isso que o Senhor Jesus disse, e aí no verso 10 ele fala assim, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, e ele termina dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, e ele fala, está vendo toda essa situação? então tenha fé, e sabe o que é fé? Disposição para obedecer, como eu disse, e para esperar, e ele fala isso muito claro agora, no verso 10, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, se tem algo difícil nesse momento, aquietar o coração em Deus, você pode ver, você vai se pegar lutando, você tentando achar uma salvação, há pessoas que estão assim, nesse período de crise, ela está só assim no Facebook, o WhatsApp esperando assim uma salvação, olha, chora a cura, olha isso, ela não consegue depositar a sua esperança no Senhor, ela não consegue descansar, antes ela falava assim, eu não tenho tempo para buscar Deus, para ler a Bipa e orar, porque eu trabalho demais, agora está sem emprego, ela também não tem tempo, porque ela fica querendo procurar uma salvação em alguma coisa, mesmo que seja nos pacotes de papel higiênico, que ela acumulou para 10 anos dentro da casa dela, isso é o pecado, esse é o momento para a gente aquietar, e saber que o Senhor é Deus, que só Ele é Deus, e que Ele cuida. Eu queria encerrar essa mensagem, vendo de maneira assim, muito clara, esse texto, eu vejo assim, os inimigos em nossa volta, essa circunstância que está acontecendo, vem para falar assim, olha, no meio de toda essa situação que estamos vivendo, perigos por todos os lados, a situação é o seguinte, vocês estão perdidos, muitas vezes, a crise, a tribulação, os inimigos, vocês estão perdidos, vocês não têm ninguém para ajudar vocês, e vocês não têm o que fazer, esse salmo vem para responder, nós não estamos perdidos, nós estamos seguros, Deus é a nossa fortaleza, segundo, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor cuida de nós, e terceiro, nós podemos fazer sim, em meio a toda essa crise, e desespero, verso 10 diz, bem claro, aqui é estar, e saber que o Senhor é Deus, fé, crer, que o Senhor cuida, e eu queria encerrar, essa mensagem, com uma oração, queria que você fechasse seus olhos, e, vamos orar ao Senhor, Pai Santo, Pai Celestial, nós rogamos ao Senhor, Pai, que nesse momento, o Senhor, Pai, esteja, Pai, abençoando as nossas vidas, colocando a Tua Palavra, Pai, viva, e eficaz, nossa mente, nosso coração, Pai, guardando mesmo a Tua Palavra, no fundo do nosso coração, para que a gente não pegue contra Ti, nesse momento de crise, de pânico, mas que possamos confiar mais no Senhor, assim como os Teus discípulos, Pai, os discípulos de Cristo, oraram assim a nossa oração, Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé, que nesse momento, Pai, onde estamos em desespero, que possamos lembrar, Pai, que o Senhor, Pai, tem providenciado para as nossas vidas, apesar de não merecermos a água da vida, Pai, e o pão da vida, que é o Senhor Jesus. O Senhor cuida de nós, Pai, que nós possamos nos saciar, Pai, dessa água, Pai, e como diz a Tua Palavra, ainda, Pai, jorrar, Pai, jorrar ainda essa água viva para outros que não conhecem, assim como aquela mulher samaritana, Pai, quando ela creu nessa promessa, nós vemos ali, Pai, na Tua Palavra, que a reação dela foi anunciar o Evangelho para mais pessoas, Pai, e essas pessoas creram. Ela, de fato, Pai, experimentou essa água viva, Pai, e jorrou dessa água viva para aqueles que estavam mortos e sedentos. Que nós possamos fazer isso, Pai, que nós possamos ter fé, e demonstrar nossa fé, Pai, estando firme com o Senhor na Tua missão, Pai, pregando o Evangelho, anunciando a esperança viva de Jesus para os outros, que estão desesperados, Pai, e às vezes pessoas tão próximas da nossa família, Pai, amigos, possamos demonstrar, Pai, essa fé viva no Senhor Jesus, pregando, Pai, esse Evangelho, anunciando as boas novas. Guarde, Pai, a nossa vida em Ti, nos abençoe, abençoe o Teu povo, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Partindo do encerramento desse culto, nós iremos entoar mais um cântico, de adoração ao nosso Deus, e nesse momento de adoração, nós também temos de costume, nós tínhamos de costume, nossa igreja, fazer os levantamentos de dismos e ofertas, e por que depois da mensagem? Porque a gente tem aprendido, com os princípios bíblicos, e a gente olha para a história da igreja, que era um costume, sempre da igreja, do povo de Deus, quando ouvia a palavra de Deus, reagir de maneira prática. E nós entendemos que os nossos dismos, nossas ofertas, são meios de adoração ao Senhor, e meio prático. Os dismos e ofertas na Bíblia, nós vemos principalmente, dois fins principais, que eram a manutenção do culto, de adoração, do ministério ao Senhor, e também acudir os órfãos e as viúvas, ou seja, as pessoas mais necessitadas. Nesse momento de crise, nós estamos, nossa igreja está, pela graça de Deus, se preparando, e para acudir as pessoas que estão em necessidade, principalmente de alimentos, seja físicos, espirituais, nós estamos aí, mesmo essa semana, temos acudido algumas pessoas, que já faltaram alimento, e não podiam, às vezes, nem comprar, e sair de suas casas, estamos ali, pessoas que vão perder o seu serviço, estão perdendo, não vão ter condições, e nós queremos que esse é o meio que Deus está, nos abençoando, para a gente poder investir na vida das pessoas. Então, eu queria convocar vocês, a participarem desse momento de adoração, também, colocando diante de Deus, aquilo que muito o Senhor tem dado já para você. Os membros dessa igreja sabem que isso é um compromisso, de fidelidade e amor ao Senhor. E se você está nos visitando, conhecendo a gente pela primeira vez, não se sinta constrangido. No final desse culto, estarei passando para vocês, as formas como você pode contribuir online, ou aqueles que estão aqui na Filadélfia, através de envelopes, que nós já temos o selo da nossa igreja. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos cantar esse último cântico, que é o momento de adoração ao Senhor, e depois nós teremos a oração final, então, a bênção apostólica, e nos despedindo desse momento tão precioso que Deus guardou para nós. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. que Deus abençoe. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que correm do trono Águas que correm, que limpar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacie a minha sede, lavo meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Sou tu Desde o rio, Senhor E fui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que duram me limpar Por onde ele passar, por onde o rio passar E se ele passar aí, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do teu rio, Senhor Se assim a minha sede, lavo meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Eu quero fluir em tuas águas vivas Eu quero beber da tua fonte Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Levante as suas mãos Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Após termos adorado a nosso Deus Cantando esse cântico maravilhoso Que é um rio mesmo A água viva de Deus Para alegrar o nosso coração Nos dar esperança Eu gostaria de encerrar Esse momento de adoração Orando mais ou menos o Senhor E empetrando a bênção do Senhor Sobre a sua vida E da sua família Vamos orar Querido Deus, glorioso Pai Nós te agradecemos, Pai Por esse momento tão maravilhoso De adoração, Pai Que no meio dessa crise Que estamos vivendo De calamidade De muitas vezes De medo, de aflição Podermos ter um momento Tão agradável, Pai Onde nossos olhos, Pai De fato Olham para o céu E veem, Pai A Tua graça A Tua bondade O Teu amor Sobre todas as coisas E em qualquer circunstância Obrigado, Pai Por esse momento Por esse privilégio Podemos adorar o Senhor E pelo sustento Pai O suporte O cuidado Que o Senhor tem dado A nossa vida Em todos os sentidos Principalmente espiritual Abençoe, Pai A Tua igreja Abençoe todos aqueles Que estão nos ouvindo Guarde O nosso povo Aumente a nossa fé Em nome de Cristo Que nós oramos E que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus Pai Todo-Poderoso A comunhão Consolação Do Espírito Santo De Deus Seja sobre todos Vós E sobre todo O povo de Deus Desde agora E para todos Sempre Amém Deus abençoe vocês No final Desse Desse vídeo Do nosso culto online Você vai ver As formas de contribuição E também As programações Algumas programações Que nós teremos Nessa semana Deus abençoe Por favor Ajude A divulgar Essa palavra De esperança A outras pessoas Seja um mensageiro Do evangelho Distribua os links Dessa mensagem E Mais uma vez Os nossos contatos Também Estarão disponíveis No final Desse vídeo Se você precisa Você está aqui Na Filadélfia Principalmente E precisa De oração Ou mesmo Em outros lugares Que você estiver Que agora Nós temos Sistema online Por favor Ligue para nós Vamos orar E vamos Trazer uma palavra De esperança De Deus Para você Tá bom Deus abençoe E Que Deus Que Deus Os cuide Nesse Esse fim Dário de domingo Deus abençoe Mais uma vez Muito obrigado Dário de domingo 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 O que é isso?